Momento de crise, meu irmão Quero o cumbu pra comprar pão Não vou falar mais do arroz Preço subiu ou perdi vós Se esteja o cumbu, meu irmão É melhor você economizar Porque amanhã vais precisar Não vai ter ninguém pra te ajudar O que vai vir nós matar? Cumbu, cumbu, em boa querem cornear Cumbu, cumbu, papas que querem feitiçar Cumbu, cumbu, esse cumbu está fatiga O que vai vir nós matar? Cumbu, cumbu, em boa querem cornear Cumbu, cumbu, papas que querem feitiçar Cumbu, cumbu, esse cumbu vai nos matar Ah, 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 oh! Amém!